Aqui ó pessoal, tô aqui no centro de Manaus e tá sendo revitalizado esse prédio aqui, são vários prédios aqui né, antigos aqui ó, eles estão sendo revitalizados né, daqui a pouco vou mostrar lá pela frente lá para vocês lá, levantar o drone aí ó, já veio lá pela frente lá, peraí, agora vamos ver ele de frente aqui ó, as pessoas trabalhando lá dentro lá, aqui ó, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas aí ó, ó, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Esse é um prédio antigo, antigo tribunal de contas aí, ó. Ele tá sendo... É como se fazer recuperado, né? Tá sendo aí reformado aí, ó. Tá passando por uma reforma, né? A fachada vai permanecer aí, ó. Daqui a pouco eu vou ver se eu mostro um pouco mais ali a lateral dele. Tá passando por uma reforma. Tá passando por uma reforma. E aí, ó. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA